Oi meninas, bem-vindas ao canal Luciene Cachins, que é onde nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é moda, hoje nós vamos falar sobre calça flare. Vocês sempre me perguntam, Lu, como é que eu vou usar minha calça flare? Calçado, blusa, vamos saber como é que você vai usar a tua calça flare. Bom, meninas, como é que nós vamos usar nossa calça flare? Primeiro, eu tenho algumas coisas pra contar pra você da calça flare. Senta que lá vem a história. O primeiro detalhe é o seguinte, ela alonga. Não existe não alongar. Então você que é baixinha, quer alongar, se joga na calça flare. Aquele efeito justinho aqui, abre embaixo, que cai bem aquela boca, é maravilhoso. Aí vocês têm que saber duas coisas. Óbvio, gente, que se vocês usarem salto, se vocês usarem plataforma, vai alongar mais ainda. Então, de repente, seria interessante você baixinha pensar bem no seu calçado. Colocar um sapato de salto. Não precisa ser salto fino, agulha, aquela coisa. Agora tem os quadradinhos, umas coisas mais confortáveis, uma coisa, os altos mais quadrados, mais largos, que você não vira o pé, entendeu? Então é uma coisa assim que você se sente mais seguro usando e continua fazendo efeito alongador. Mas caso você não queira, o salto. Eu não quero! Vai usar teu tênis, vai usar sandália, você vai usar sapatilha, bico fino. Mas assim, o que que fica mais bonito, o que que vocês têm que prestar atenção? Que sempre apareça o biquinho do pé, o biquinho da sapatilha, o biquinho do tênis, tá? Presta atenção nisso, pra não ficar uma coisa assim, a boca da flare tapou tudo. E outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Então me ajude a segurar... A barra. Já que nós estamos falando do calçado ali, a boca, vamos falar da barra. Um centímetro acima do chão. Independentemente do calçado que você usa. Aí, qual é a conclusão que você chega? Essa barra quer gostar de mover... E não tem como você usar aquela calça flare pra todos os tipos de calçado. Com salto, sem salto, rasteiro, não. Você vai ter que definir a barra da tua calça, pra que calçado, pra que altura de salto que você vai querer usar. Ah, eu vou reservar a minha flare pra usar com saltos. Ajeita a barra pra salto. Não, eu não sou de salto, eu não vou usar. Eu vou ajeitar pras minhas sapatilhas. Ajeita pras sapatilhas. Se você faz a barra pra um salto, quando você colocar a sapatilha, vai arrastar no chão, vai ficar feia, vai ficar aquela coisa. Se você ajustou pra sapatilha, pra tênis, pra coisa sem salto, quando você colocar o salto, ela vai ficar curta. O inconveniente na flare é isso. A barra tem que ser pra aquela altura de salto pra sempre. Porque senão ela vai ficar comprida demais, ou ela vai ficar curta demais, conforme a troca de calçado que você fizer. Aí você vai me dizer, Lu, e com que blusa que eu posso usar flare? Não existe blusa que você não pode usar com a calça flare. Aí eu vou te dizer que é mais ou menos o que eu falei pra vocês do calçado. Você é que vai definir. Se você usou um blusão mais largão, aquela coisa mais jogada, se você usou um camisão, se você usou um blusão de tricô, uma coisa mais grandona na parte de cima, não vai ter tanto o efeito alongador. Porque corta a silhueta. Então ela tá grandona aqui em cima, corta a silhueta e vem o fininho das pernas. Agora, se você definitivamente quer continuar o efeito alongador da calça, assim como você usou no pé o salto, vai ficar mais alto. E você quer alongar toda a tua estrutura, todo o teu corpo, aí você coloca uma blusa mais certinha. Pode ser uma camisa, mas mais certinha. Uma blusinha não largona mais certinha, uma regatinha. Aí você enxuga na blusa. Eu não tô falando que tem que ser justo. Não é isso. Eu só tô te dizendo que não é pra ser over. Nada embalado a vácuo. É isso que vocês têm que entender. Quando eu falo mais certinha, é só que acompanha o teu corpo. E não embalado a vácuo. Calça flare vai bem com todo o calçado e com todo o... Inclusive casacos, maxicárdicas, blusões e moletom. Isso eu já falei pra vocês. Só é você que tem que definir se aquele efeito alongador da calça flare você quer continuar na parte de cima e continuar nos pés. Colocando saltos e bico fino, alonga mais ainda a perna, porque aquela barra vai ter que ficar mais compridona, então você fica com pernas compridas. E deixando a parte de cima um pouco mais certinha, um pouco mais sequinha, não precisa ser justo embalado a vácuo. Você vai alongar o tronco. Depende de você que efeito você quer. Luciane Caxins, que eu já sou alto o suficiente, eu já tenho 74, eu nem quero parecer tão alto. Ah, eu jogo um tênis no meu pé, não preciso alongar nada. E coloco uma blusa virgínia por cima, pra ficar aquela coisa bem grandora, bem soltona. No meu quadril, até o joelho, ela é justa, entendeu? Então, eu, Luciane, eu gostaria de usar assim, justinha ali. Blusão virgínia, bem grandão, bem over, que é curto, mais crópede, né? Vai só até a cintura. E um tênis, porque eu não tenho preocupação em me alongar. Eu não tenho preocupação em ficar mais alta. Mas se você tem essa preocupação e se você quer montar um look que você fique mais alongada, capricha no calçado, capricha na parte de cima. É o que eu falei antes no vídeo. Blusa mais sequinha e sapato com salto. Meninas, me contem aí, você gosta de usar calça flare? Como é que você usa a tua calça flare? Que calçado você usa com a tua calça flare? Que blusa que você usa com a tua calça flare? Me conta aí, põe nos comentários, que eu adoro saber isso aí. Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas. E lembra que muitas vezes você está assistindo os meus vídeos, mas você não está inscrito no canal. Então, vai ali e clica em inscrever-se, porque esse ano nós queremos chegar a um milhão de seguidores com a tua ajuda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau!